Música Estamos recebendo o promotor de justiça Francisco de Jesus Lima, coordenador do NUPEVID, que é o núcleo das promotorias de defesa das mulheres vítimas de violência. O estado do Piauí vem se destacando no combate à violência contra a mulher, principalmente com o projeto Lei Maria da Penha nas escolas, que está ganhando dimensão nacional, inclusive com a premiação nacional. Vamos para mais informações com o promotor Francisco de Jesus. Um bom dia para o senhor, promotor. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia a todo o nosso Piauí. Muito obrigado pela participação aqui do Bom Dia Assembleia. O que é que representa então essa premiação nacional, esse reconhecimento nacional desse projeto iniciado aqui no estado do Piauí, a Lei Maria da Penha nas escolas. Por favor, promotor. Eu recebo com muita euforia, Bartolomeu, essa premiação, porque o Piauí tem desenvolvido belíssimos projetos preventivos de enfrentamento à violência contra a mulher. O projeto da Lei Maria da Penha nas escolas, executado em parceria com a Secretaria de Educação do nosso estado, tem promovido ações permanentes de capacitações do corpo docente com integração do corpo docente nas escolas do estado, onde os alunos são verdadeiros protagonistas. E tivemos reconhecido pelo MEC agora como o melhor projeto, nessa quinta edição do MEC, em direitos humanos e educação. Estaremos agora em Brasília, no dia 30, na Universidade de Brasília, recebendo o nosso troféu de premiação para trazer a nossa sociedade, dizer o quanto nós temos trabalhado e firmado parceria nesse enfrentamento. Posteriormente, nos dias 23 e 24 de novembro, estaremos em Colômbia, em Bogotá, apresentando esse projeto e concorrendo mais uma vez à premiação. Ou seja, o nosso Piauí, no enfrentamento à violência contra a mulher, está tendo destaque internacional. Isso é bom, porque são ações preventivas que irão minimizar, e por que não dizer, erradicar a cultura machista e implantarmos, por de vez, a cultura da igualdade de gênero. Na avaliação do senhor promotor, então, esse reconhecimento, esse projeto na escola, a Lei Maria da Penha, como um todo, que completou agora 10 anos, vem surtindo efeito na prática? Ou seja, a violência contra a mulher vem diminuindo? Olha, nós temos diminuído sensivelmente os casos de violência contra a mulher. Ainda parece assustador Teresina ter 10 mil processos. Mas eu tenho um olhar. Com todo o trabalho da rede de atendimento, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, eu digo que a mulher tem saído do armário da violência. A violência, então, que ela sofria sozinha, ela viu que tem o dever de procurar o Estado para enfrentar essa violência. Então, nós queremos agora aparelhar todo o Estado, dando-lhe a estrutura para que tenha resolutividade essa violência. Vimos ontem a sua excelência, o desembargador José James, onde ele fala que, nessa semana da Justiça pela Paz em Casa, teremos quatro juízes, com certeza quatro promotores, e também quatro defensores e advogados trabalhando em audiência de manhã e à tarde e à noite, se for necessário. Então, nós gostaríamos que essa semana da Justiça pela Paz em Casa se estendesse, não fosse apenas uma semana, porque a mulher não sofre a violência somente em uma semana. Ela sofre todos os dias. E o projeto das escolas tem estado de forma permanente e constante, buscando, de forma preventiva, erradicar a violência contra a mulher. Parabenizo aqui a sua excelência, secretária de Educação, que nos oportunizou, a deputada Regiane Dia, a estar nesses espaços, enfrentando essa violência de forma preventiva. De certa forma, qual é o papel da mulher, então, nesse contexto todo de combate à violência? A mulher vem procurando mais os meios, vem denunciando mais, vem se encorajando mais, no sentido de denunciar os agressores, promotor? Indubitavelmente. A mulher, principalmente a mulher do Piauí, hoje o Piauí é o segundo estado que a mulher mais denuncia, graças a todo esse trabalho de rede. Agora, nós queremos também chamar os homens a enfrentar essa violência. Devemos conscientizá-los do papel da mulher, porque a mim, Bartolomeu, enquanto homem, e acredito que a todos os homens, não dói, não dói reconhecer e fazer valer o direito das mulheres. Então, vamos unidos, homens e mulheres, trabalhar nesse enfrentamento a cada dia, buscando a igualdade de gênero e dizendo que a mulher é cidadã e deve ser respeitada e não pode e não deve ter os seus direitos violados. E também, de forma repressiva, o Ministério Público vai estar atento com a persecução penal. A sua excelência, o Procurador-Geral, já determinou que nós busquemos a persecução penal desse elevado número de estupros coletivos que tem acontecido no Piauí. Inclusive com orientação aos promotores que trabalham nas diversas comarcas do Piauí. É preferência da sua excelência, o Procurador-Geral, doutor Cleandro, e nós estamos aqui para dizer que vamos trabalhar preventivamente, mas vamos trabalhar também repressivamente com a persecução penal, acelerando esse processo para que haja condenação exemplar a esses transgressores. O senhor falou agora há pouco em 10 mil processos. De certa forma, houve um aumento no número de denúncias, houve um aumento no número de agressões. Qual a relação que o senhor faz dessa quantidade de processos em relação à disponibilidade de meios que a mulher conta hoje para denunciar os agressores, promotor? O Piauí tem uma grande rede de atendimento, porque a violência contra a mulher, Bartolomeu, ela não é só apenas, ela não deve ser combatida apenas na delegacia. Nós temos os centros de referências, nós temos aqui as coordenadorias estadual, a secretaria municipal, que a mulher deve procurar, sim, para enfrentar essa violência. Esse número, como eu falei anteriormente, ele parece assustador, mas talvez ele seja maior, porque algumas mulheres ainda não têm a coragem, porque elas se ligam a esse agressor, quer seja psicologicamente, por uma razão financeira ou por uma razão de mudanças, porque ela tem a esperança de que ele mude, ela acha que a violência vai acabar. Eu, que trabalho há 10 anos na aplicação da Alia Meira da Penha, vejo que as mulheres, em regra, não querem o agressor punido nem processado, elas querem somente que a violência cesse. Então é necessário nós conscientizarmos os homens e utilizar de todo o aparelho do Estado, munindo de todos os mecanismos, estamos buscando isso rotineiramente, para que a gente possa dar suporte, que ela acredite e que nós, são os operadores, efetivarmos a lei da Alia Meira da Penha, tanto da forma preventiva, como na forma repressiva, como disse anteriormente. Ok, então, muito obrigado ao promotor de justiça, Francisco de Jesus Lima, coordenador do NUPVID, e o núcleo das promotorias de defesa da mulher vítima de violência. Eu volto agora. E aí 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 Tchau, tchau.